Completo dezenove invernos hoje Assento cigarro, observando a noite Não ligo pra nada, foda-se os rumores Hoje é um grande dia que eu fiz tambores Ela me livrou, foda-se todas as dores Me senti amado, então eu comprei flores Me senti enganado pela vida Porque antes não te conhecia Eles falam mal quando eu lostrap Então faz melhor não passar de moleque Ela tá na cega, sei de hotbags Sente falta do pai, me chama de 10 É minha baby girl, isso ela sabe Olhando as estrelas, curtindo a night Amo tanto ela que se para em carro Apaixonado na menina que é tão good vibes Good vibes, good vibes Ela tá pegando fogo, mas queima mais Good vibes, good vibes Lembrança do Deus do Evo que não existe mais Meu sonho nunca foi realizado Siga outro caminho, ficou no passado As coisas que eu amava, ficaram de lado Não sei se me arrependo, falo de superado Vivo todo dia bem embriagado Abro outro mar sem ela virada Não consigo viver mais sem o seu agrado Nosso dia de segunda vira no sagrado Todo dia eu carrego fogo dos egomigos Lembranças da memória junto com os falsos amigos Porque se age assim, caramba, sou seu inimigo O mais quiser trocar, se é vagão eu coloco Brinco Vivo demais, as vezes eu me perco Só procuro na paz O vento te traz, cê é a coisa mais linda Eu não esqueço jamais Vivo demais, as vezes eu me perco Só procuro na paz O vento te traz, cê é a coisa mais linda Eu não esqueço jamais Completa os 19 invernos hoje Acendo o cigarro observando a noite Não ligo pra nada, foda-se os rumores Hoje é um grande dia que rufa os tambores